Olá, amores! Tudo bem? Vamos ouvir uma história hoje? Vamos lá! Tudo certinho, com a família? Com a minha tá tudo ok? Vamos abrir o nosso portal? Hoje eu trouxe uma história muito bonita. Nós começamos um novo mês, o mês de agosto. É o mês da cultura popular, com o nosso imaginário maravilhoso, cantilhas, lendas, contos, causos, né? E os personagens. E também um mês dedicado aos pais, né? A família, de um modo geral. Tem gente que não tem pai, como eu não tenho pai. O meu já tá com papai do céu. E essa é a minha homenagem pra ele, porque ele era marinheiro. Aí eu trouxe, olha, o barquinho e o marinheiro, de Jonas Ribeiro. E as ilustrações são de Sami e Biba, editora Cortez. Vamos lá? Era uma vez um barquinho e um marinheiro. Um era amigo do outro. Os dois gostavam do mar. Um dia, o marinheiro fez uma surpresa para o barquinho. Comprou uma lata de tinta amarela e pintou todo o seu amigo. Como ficou bonito! O barquinho adorou a sua nova cor. Para comemorar, os dois arrumaram as malas e foram fazer uma longa viagem pelo mar. Todo dia, o marinheiro pescava um peixe e comia. Todo dia, o barquinho pescava um poema e comia. A noite, as estrelas apareciam no céu. Eles ouviam o canto da sereia, contavam as estrelas e dormiam. Sonhavam sonhos bonitos. Uma manhã, o marinheiro acordou com um barulho estranho. Era um barco cinza aproximando-se. O barco de um pirata muito perigoso. Ele tinha perna de pau e ruído de vidro. O barco cinza tinha uma bandeira preta com uma caveira estampada. E um papagaio estava no chapéu do pirata. Tudo foi ficando próximo, próximo, até que um barco bateu no outro. Um baita barulho. Bum! E o marinheiro e o pirata lutaram. E o barquinho e o barco cinza lutaram também. Uma luta difícil que durou mais de uma hora. O marinheiro e o barquinho venceram. O pirata e o barco cinza fugiram. De repente... Um grande monstro saiu da água. O barquinho e o marinheiro ficaram assustados. O monstro nem pensou duas vezes. Engoliu os dois. Era tudo muito escuro dentro da barriga do monstro. O barquinho chorou e o marinheiro abraçou o amigo. Fique calmo. Eu vou encontrar uma solução. Nós vamos sair daqui. O marinheiro reuniu coragem e seguiu em frente. Ele procurou, procurou e viu um túnel que saía no nariz do monstro. Eram dois grandes buracos. Dava perfeitamente para o barquinho passar por um deles. Ele voltou para buscar o amigo e os dois pularam para o mar. O barquinho saiu em uma velocidade incrível, até eles ficarem bem longe do monstro. Finalmente, eles avistaram a ilha. Foram direto para lá. Descansaram, comeram um poema, fizeram uma fogueira e assaram um peixe. Depois, eles cavaram um buraco bem fundo e encontraram a arca do tesouro. Eles pularam de felicidade e resolveram morar na ilha. Construíram um porto pequeno e uma cabana. Um ajudou o outro. O tempo passou e escreveu novidades na areia. O marinheiro casou com a sereia, o barquinho casou com a arca do tesouro e eles viveram felizes para sempre. Eles quatro e o mar. Mas a história não acaba aqui, porque é exatamente neste ponto que começa a história do povoado da ilha. Homens, sereias, crianças e barcos que se alimentam de poemas, de peixes e da beleza do mar. Não é linda a história? Também amei. Muita saudade do meu pai. Um beijo grande e amargou. Vamos fechar o nosso portal, não é? A gente já ia esquecendo. Não é, porque eu não sei. Mas a história não está aqui. Tchau. Muita saudade do meu pai. O que é isso?